Você sabe o que são os Neural Filters? Seguinte, é uma ferramenta do Photoshop que faz algumas manipulações ali, algumas correções de imagens mais básicas e que, em tese, podem ajudar, facilitar o seu trabalho. Como que eles fazem isso? Eles usam um sistema de Machine Learning para fazer do tipo limpeza de pele, tem umas funcionalidades ali também que você pode mudar um pouco a expressão da pessoa, parece. Vamos ver, então, qual é a dessa ferramenta. Se realmente tem ali uma utilidade prática ou se está só ocupando espaço no computador. Eu vou tentar fazer esse primeiro teste usando o que seria uma foto ideal para esse filtro, talvez. Essa foto aqui é uma foto que eu peguei do Pexels, né? E, em tese, ela seria uma foto perfeita para você aplicar esses filtros. Por quê? A modelo está bem de frente e você consegue ver o rosto dela com clareza, né? Então, não tem nada tampando o rosto dela, não tem nada na frente. É uma foto, assim, padrãozinho para você usar esse filtro. Vamos fazer os testes, então. Você vem aqui em Filter, Neural Filters. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Quando você abre o Neural Filters, ele já te mostra aqui várias opções. Essas, a maioria dos filtros, na verdade todos eles, você precisa primeiro baixar eles no seu computador antes de conseguir usar, né? Eu já baixei eles antes de fazer esse tutorial. Só esse último aqui, o Colorize, eu não tinha baixado ainda. Vamos baixar ele aqui ao vivo, então. Você vai ter essa opçãozinha aqui no final, ó, que ele vai te dizer que, né, precisa fazer o download. Você só clica, ele vai começar a baixar, demora um tempinho ali, ele fica carregando aqui para você, e pronto. Ele termina de baixar o filtro e ele já aparece aqui para você. Esse aqui seria um filtro para algumas correções de cores, né? Ou para colorir foto preto e branco principalmente, parece que é essa usabilidade maior, né? Mas, como essa foto aqui já está colorida, não é isso que a gente vai testar agora. Eu acho que aqui, vale a pena a gente testar essa parte aqui dos Smart Portraits, que é o que mais chama atenção, né, nesse Neural Filters. Esse Smart Portrait, ele dá aquela questão das expressões. Então, vamos dizer que, ah, essa modelo está muito séria. Então, vamos tentar dar um sorriso nela, né? Para isso, a gente ativa aqui, né, o filtro do Smart Portraits. E vamos aumentar o Happiness aqui para ver o que acontece. Vamos pôr um 25%. Depois de um tempinho carregando, ele mostra esse resultado aqui. Ficou estranho. Não gostei muito desse sorriso, né? Ele tenta criar um sorriso artificial usando Machine Learning, né? Como eles dizem. Não fica muito natural, na verdade. Vamos tentar reduzir um pouquinho isso aqui para ver se melhora. Vamos colocar... 15%. Vamos ver o que rola aqui. Esse é o antes, esse é o depois. Não. Ainda não parece muito bom. Ficou meio torta a boca dela, né? Talvez seja porque a modelo, ela não está exatamente reta, né? Ela está um pouquinho de lado. É... Não sei. Não pareceu tão interessante essa forma. Mas a gente pode tentar, de repente, outras expressões. Então, vamos lá. Vamos tentar usar esse de surprise aqui nela para ver o que que rola. Ih, eu diminui muito. É para aumentar. Está vendo que ele cria um... Ele tenta criar, né? Novos pixels para a imagem. Só que... Fica meio esquisito, né? Aqui dentro da boca dela, os dentes, ficou meio estranho. Vamos tentar aumentar um pouquinho mais para ver o que que acontece. Não. Não, não parece muito bom, não. Eu gostei, na verdade, para ser sincero. A parte da boca ficou estranha. Mas os olhos, até que... Até que ele... Não, mas se bem que a sobrancelha aqui, né? Ficou meio esquisito essa... Essa dobra que ele fez, meio artificial aqui, né? Mas essa subidinha aqui até que ficou interessante, né? Os olhos não ficaram tão ruins assim. Vamos tentar agora uma foto que eu tirei de mim mesmo para a gente testar aqueles filtros de pele, né? Eu separei uma foto aqui que eu estou cheio de espinha na cara, né? Então, é uma foto meio antiga já. E a minha pele poderia ter um tratamento bacana aqui. Vamos tentar aplicar aqueles filtros de pele, então. A gente vem aqui. Skin Smoothing. Vamos ativar ele. E aqui, na verdade, é muito simples. Ele te dá dois sliders só, né? O de Blur e o de Smoothness. O Blur, ele dá essa... Vamos ver. Ele meio que dá essa desfocada, né? Em alguns pontos. Vamos aumentar ele mais aqui para ver o extremo dele. Aumentando ele mais ao extremo ali, é isso, ele dá uma borrada. Esse Smoothness... Vamos ver o que acontece. Provavelmente vai dar mais uma borradinha, talvez? É. Ele meio que cria, né? Uma... Um desfoque, né? Em cima do seu rosto. Que... Beleza. Tecnicamente é isso que a gente faz, né? Quando a gente quer alisar uma pele. Mas... Eu acho que é aquela mesma história. Esse filtro sozinho não vai fazer milagre, não. Esse JPEG Artifacts Removal. Ele, em tese, ele tira manchas, né? Manchas da sua foto. E aqui, na verdade, é só um menuzinho de Law, Medium e Height. E no Height, ele já... Ó, tá vendo? É uma diferença... Esse aqui é um filtro que eu gostei, na verdade. Porque ele é bem discreto. Ele só dá uma reduzida no ruído das imagens, né? Que, às vezes, você tira uma imagem com uma câmera do celular e tal. Meio rápido. E fica um monte de ruído. Ele dá uma reduzidinha nisso. Já é um negócio um pouco mais interessante. Esse Style Transfer aqui. Ele tem, né? Essas pré-definições aqui de arte. E, em tese, ele dá um efeito artístico nas suas fotos. Não é... Não achei tão... Vamos testar aqui. É, essa aqui é a primeira... Seria o primeiro exemplo, né? Essa primeira imagem aqui. Ele deixa uns efeitos meio doidos em cima, né? Esse desenho. Mas, eu não sei. Eu não achei nada tão diferente do que o Photoshop já tem naqueles filtros... Filter Gallery, né? Me lembrou muito o que existe dentro do Filter Gallery. Que é uns efeitos, assim, de arte e tal. Não, não sei. Essa aqui eu achei meio dispensável. Mas, você pode regular a quantidade. Por exemplo, a opacidade do estilo. Vamos reduzir um pouco. Provavelmente vai ficar um pouco mais fraquinho o efeito. Vamos ver o que acontece. É, ó. Ele reduz um pouquinho. Não sei. Não vi tanta utilidade pra esse aqui. Mas, vamos pro próximo, então. Aqui é o Smart Portrait, que eu já mostrei. Makeup Transfer. Vamos ver. Esse aqui, em tese, você escolhe uma imagem de alguém maquiado. E ele tenta copiar a maquiagem da foto em cima de você. Aqui. Eu separei a foto desses manos aqui do Green Day. Vamos usar essa imagem. E vamos ver o que acontece. Em tese, você só sobe ali. Na teoria, você só sobe a imagem ali. E ele dá o resultado pra você. É. Esse resultado ficou muito ruim. Mas, talvez, isso tenha acontecido. Porque o filtro tá puxando a foto dos três rostos que tem ali. Vamos tentar pegar só a cara do Billy Joe aqui. Pra ver se ele rouba a maquiagem do menino. Vamos lá. Tem como você selecionar aqui, ó. Puxa, tal. Vamos ver. Não. Não. Ficou bizarro. Só bizarro. Ele não conseguiu. E se eu pegar só o zoinho? Vamos tentar recortar aqui e pegar só o zoinho. Ah, ele não consegue, ó. Ele só consegue se você reconhecer, se você cortar um rosto inteiro da foto. Não. Não. Só ficou estranho. Só ficou muito bizarro mesmo. A gente tem também esse depth blur. Ele cria um efeito de desfoque artificial na sua foto. É que eu não sei se vai dar certo nessa foto aqui. Porque não tem nada na frente. Mas vamos dizer que você tem algo na frente. E você tá no fundo. Mas tá tudo focado. Em tese, esse filtro, ele desfoca o que tá na frente. E automaticamente, né. E cria uma profundidade na sua foto. Vamos tentar testar essa foto aqui com aquele depth blur. Na verdade, o fotógrafo, né, já fez essa questão de profundidade, né. Você tem a modelo ali e essa folha na frente dela que já tá, né, desfocada. Mas vamos ver se, de repente, o filtro, ele dá uma incrementada, né. Se ele, de repente, aumenta esse desfoque ou o que ele vai fazer. A gente ativa os neural filters. Vamos lá. Depth blur. Vamos ver o que que acontece. Só de eu ligar o bagulho. Vamos ver. Liguei ele. Ó, no fim, ele criou, né, um desfoque aqui no fundo. Ele deu uma incrementada, igual eu achei que ele ia. Ele só deu uma desfocadinha aqui, né. Eu acho que funciona melhor com fotos onde, de repente, tá tudo focado, né. Então, você tem a modelo, você tem algo na frente, algo atrás. Tá tudo com foco. Possivelmente, esse filtro, ele deixa só a modelo em foco ali, de alguma forma, né. Pode ser interessante. A gente tem essa função do super zoom também. Eu já vou alertando. Ela é a função que eu considerei mais pesada do programa. Porque ela é a que demorou mais tempo pra carregar. É claro que, assim, no vídeo aqui eu tô cortando o tempo que eu fico esperando. Mas eu fiquei uns bons 5 a 10 minutos olhando pra tela, só esperando esse filtro carregar. Esse super zoom, ele dá uma aumentada na sua foto e ele compensa a resolução do que você aumentou. Então, você pode, tipo, dar um zoom bem no rosto da pessoa e, em tese, ele dá uma ajeitada ali. Vamos ver o que que... o zoom que eu consigo dar nessa modelo aqui. Eu tô tentando usar o zoom ali 3 vezes, né. Não tá indo. Faz muito tempo que eu tô tentando carregar o filtro e ele simplesmente não vai. Eu vou tentar reduzir um pouquinho. Eu vou tentar pra duas vezes pra ver se eu, pelo menos, consigo mostrar o filtro aqui. Em duas vezes foi. Vamos tentar dar o ok aqui pra ver o que que ele vai gerar na nova camada, né. Ah, olha só. Ele cria uma camada que tem realmente só o zoom que você fez, né. Ele ocupa todo o espaço da camada ali. Vamos tentar ver se o aumento que eu teria, né. Se eu pegasse a foto original e aumentasse, se realmente fica pior, né. Vamos ver se esse filtro ajuda alguma coisa. Eu vou, nesse momento, aumentar a foto de baixo pra ver no que que a gente chega. É mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Olha só. É... Ah, ele dá uma compensadinha de leve, sim. Dá pra ver que essa foto aqui, que ele aumentou no filtro ali, ficou um pouquinho melhor do que essa aqui. Eu não sei se compensa o tempo que você tem que ficar esperando. Eu fiquei esperando muito tempo pra ele chegar nesse resultado aqui. Mas assim, até agora, eu acho que essa foi a funcionalidade mais interessante desse filtro, tá. Porque, às vezes, é verdade. A gente tem que aumentar um pouco uma foto pra aplicar em alguma coisa. E... Fica zoado, né. Dependendo do tamanho da foto. Vamos testar agora o último Neural Filter que ficou faltando, né. Que é aquele do preto e branco, né. No caso que ele colore fotos preto e branco. Vamos só deixar essa foto aqui sem saturação. E vamos ver como é que ele funciona. Filter, Neural Filters... Vamos ver o que que sai daqui. Colorize. Vamos ativar o menino aqui. Parece que ele é automático. E depois você só vai regulando aqui no negócio. Vamos ver. Hum, ó. Justo. Ficou um resultado interessante. Vamos tentar mexer com ele aqui pra ver o que que a gente consegue. Eu acho que ela ficou muito avermelhada, talvez. Vamos tentar botar mais pra um ciano a foto. Hum... Eu acho que as folhas poderiam ficar mais verdes. Vamos tentar botar isso aqui mais pro green. Pra ver o que que rola. Não, mas daí a foto inteira fica verde, né. Vamos tentar aumentar o amarelo. Não, reduziu o amarelo. Reduzindo o amarelo. Tá. E aumentar um pouco mais o verde. É, ok. Ele gera um resultado que... Não é o original. Definitivamente não é o original. Mas pode ser útil justamente pra você colorir fotos que são preto e branco, né. Foto antiga de família que você quer começar uma colorização por cima. De repente, esse pode ser o seu primeiro passo, entendeu. Você começa com esse filtro. E a partir dele, você vai fazendo o restante, né. No Photoshop. Esse colorize e o super zoom são os que tem mais potencial. Eu acho que eles podem ser úteis pra, sei lá, diversos tipos de trabalho. O restante das coisas, talvez aquele skin smoothing. Mas agora o smart portrait, né. Aquele negócio de botar expressão e tal. Não tá funcionando muito bem ainda. Eu acho que quando a ferramenta estiver realmente pronta, né. Realmente ali aprimorada. Vai ser legal. A gente vai conseguir ter um resultado bem bacana. Hoje e por enquanto, talvez elas sirvam ali como o começo do seu trabalho. Você começa usando os filtros e depois você vai refinando, né. Com montagem por cima. E aí, qual é a sua opinião sobre os Neural Filters? Gostou? Achou a funcionalidade interessante? Acha que a ferramenta tem mais potencial do que eu achei que tem? Você achou que já tá bom? Já dá pra usar desse jeito? Show de bola? Quais são as suas opiniões? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos. Tá afim de continuar aprendendo sobre o Photoshop? Quer algumas dicas a mais? Eu vou deixar aqui em cima uma playlist, né. Cheio de dicas, né. E outras coisas que eu já fiz aqui no canal sobre isso. Então por hoje é isso. Valeu e até mais.